Fala rapaziada, beleza? Aqui, fala eu mortal. Hoje tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês de como mudar o nickname do Roblox de graça, cara. Sim, de graça, tá ligado? Uma nova atualização, parece, sei lá, alguma coisa assim. E hoje eu vou ensinar pra vocês que é bem simples, mano. Você vem aqui na sua página do Roblox, tá ligado? Eu vou na do meu irmão porque, tipo, na minha não vai. Não sei porquê. Se vocês souberem aí, deixem nos comentários, beleza? E é simples, cara. Você clica aqui nessa engrenagem, configurações. Você vem aqui, ó. Vai ver aqui, ó. Nome de usuário. Aqui você não vai conseguir alterar, que tem que pagar mil Roblox, parece. Ah, é isso aí, mano. Aí vai ter aqui nome de exibição, ó. HTG Games. Aí você vem aqui e altera, tá ligado? Escolha o nome que você quiser. E só clicar em salvar. Como aqui fala, ó. Só pode alterar a cada sete dias, tá ligado? Então, nesse meio tempo aí, você não vai poder mudar o nick, tá ligado? Depois de você alterar, entendeu? Mas é isso, rapaziada. É isso que eu queria ensinar aí. Eu, como eu sempre, sou atrasado na vida. Então, tô trazendo esse vídeo tarde. Mas é isso, rapaziada. Só queria agradecer mesmo. Deixa o seu like, compartilha o canal, se inscreve aí também pra ajudar nós, beleza? Ativa o sininho de notification. E é isso, rapaziada. Valeu, falou, fui!